Olá pessoal, que a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora estejam no coração de cada um de vocês, meus queridos. Já quero começar mais esse vídeo louvando e agradecendo a Deus pela sua vida, te agradecendo pelo compartilhamento do link do nosso canal, Inspirações Católicas, que você seja muito abençoado e toda a sua família também. E para você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda. E peço que você encaminhe também o link do nosso canal para mais alguns irmãos, para que eles possam se unirem aqui conosco no nosso canal de informações, notícias, aprendizados, conversa, desabafos. Você que me acompanha sabe que tudo isso passa aqui pelo nosso canal. Nós somos uma família, nós somos irmãos, estamos sempre conversando. Eu quero pedir para você compartilhar essa notícia, meus irmãos, que repercutiu bastante nas redes sociais e gerou grande indignação na comunidade catônica. Agora temos uma novidade nesse caso aí que aconteceu. Vamos entender então. A justiça, meus irmãos, condenou quatro homens pela invasão e roubo à casa de Padre Alessandro Campos, que fica em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O crime, que ocorreu em fevereiro deste ano, chocou muitas pessoas pela brutalidade e pelo desrespeito com o padre e seus familiares. Durante a ação criminosa, a mãe e o padrasto do padre foram feitos reféns. Uma situação angustiante e aterrorizante para toda a família. Os assaltantes levaram joias, relógios, cálices religiosos e uma quantia significativa em dinheiro, totalizando 16 mil reais, de acordo com informações aí do G1. No dia 2 de novembro, o juiz Tiago Ducati Lino Machado, que é da terceira vara criminal de Mogi das Cruzes, proferiu a sentença. Os réus foram condenados por roubo qualificado. Alexandra Parecida Vitorino de Castro e Lucas Vinícius da Silva receberão penas de 22 anos de prisão em regime inicial fechado. João Fernandes de Jesus Neto foi condenado a 29 anos e Romário de Amaral a 34 anos. Esta condenação representa um passo importante na luta contra a criminalidade, especialmente em casos que envolvem a intimidação de figuras públicas e seus familiares. Apesar das condenações, o Tribunal de Justiça de São Paulo também informou que ainda há possibilidade de recurso contra a decisão. Isso significa, meus irmãos, que esses indivíduos poderão contestar aí a sentença e atrasar ainda mais a execução de suas penas. A comunidade está aliviada com a resposta rápida da justiça, mas a situação ainda é delicada. O caso serve como um alerta sobre a segurança e a proteção dos cidadãos, especialmente aqueles que ocupam posições de destaques como líderes espirituais. Por isso, eu sempre peço que vocês rezem pelos nossos sacerdotes. Todos os vídeos, praticamente, eu tenho feito esse pedido. Vamos colocá-los em nossas orações, pedir pelos nossos irmãos em Cristo, pedir pela nossa Santa Igreja, não só por nós e por nossos familiares. Nós devemos pedir por todos os nossos irmãos. Que Deus possa nos livrar de toda maldade, que Deus possa desviar toda a seta do inimigo lançada contra nós, que sejam desviadas e dissipadas no amor de Jesus. Meus irmãos, eu quero te agradecer por ter ficado comigo em mais esse vídeo, te mostrar aqui, dividir, compartilhar com você um presente que nós ganhamos aqui no canal, muito lindo, abençoado já. Quero também te dar uma sugestão de presente católico, presenteia católico dessa forma, dessa maneira, com imagens, com livros sagrados. E esse aqui é muito especial, veio já abençoado pelo sacerdote, lindo, né? Vocês acham? Aproveitem! Comprem aí para o Natal para presentear o seu amigo, seu familiar, aquela pessoa que você tanto ama. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, pedir que você continue enviando o link aqui do nosso canal, Inspirações Católicas para os seus amigos, para que eles possam chegar, se juntar aqui conosco, para que possamos sempre, em oração e em paz, pedir a Jesus, através da intercessão de Nossa Senhora, que nos abençoe todos os dias. Quero lembrar você também, que possa aí, quem pode me ajudar com o Pix, para a gente comprar o microfone, não é um equipamento barato, é um equipamento caro, mas que vai melhorar significativamente o áudio que chega aí para você na sua casa, para que não tenhamos muitos barulhos aqui externos. Porque eu moro numa rua comprida, cheia de vizinho, cachorro, gato, a casa aqui também tem movimento, não tem como ficar o tempo inteiro em silêncio. Mas Deus seja louvado, vamos aí na luta, e o que Deus colocar no seu coração, que você possa nos ajudar, será muito bem-vindo. E se não puder nos ajudar com nenhuma quantia, eu conto com as suas orações, para nos dar força e nos motivar a continuar aqui trazendo informações para vocês. Fiquem com Deus, não esqueçam de ativar o sininho, para receber notificações todos os dias, deixar aí o seu joinha e comentar. Me digam aí, gostaram do nosso presente? Sintam-se também presenteados. Pois agora ele vai ficar aqui, conosco, todos os dias, nos abençoando, e você vai estar nos vendo com esse presente maravilhoso. E se quiser nos enviar um presente, fique à vontade. Fiquem com Deus, com o amor de Nossa Senhora, e eu te espero no próximo vídeo, meus irmãos.